E hoje, em Governador Valadares, já teve blitz de fiscalização cobrando os documentos. Muitos condutores não sabiam do início da cobrança do CRLV, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos. A Polícia Militar Rodoviária intensificou as fiscalizações de trânsito neste trecho da MGC 259, sentido ao distrito de Pontal, em Governador Valadares. A Polícia Militar Rodoviária, na oportunidade, vinha orientar os condutores e os proprietários de veículos automotores acerca da exigência do CRLV exercício 2023 para os veículos automotores transitarem nas vias públicas. O CRLV é um documento anual que comprova que o veículo está em condições legais de circulação, como determina o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. A PM Rodoviária alerta que, durante as fiscalizações, o documento pode ser apresentado de duas formas, impresso em folha de papel A4 ou pelo aplicativo baixado no aparelho celular. Não, mas ele não precisa de internet. Ele estando baixado no seu aparelho, onde você estiver, você consegue mostrar. Porque, na fiscalização, a gente consegue consultar a placa do veículo e ver qual é a situação dele. Se ele estiver tudo ok, a gente vai liberar o seu problema. Se o senhor for parado em um local em que não tem um sinal de internet para a gente consultar, ou que o sistema esteja indisponível, a gente não vai conseguir olhar a situação do veículo, aí vai ter que remover o veículo, por falta de informação. Então, o senhor providencia a impressão desse documento para o senhor andar com ele em mãos, ou se eu tenho ele no formato digital, no celular do senhor, no aparelho celular. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 2º, ele estabelece que é obrigatório ao condutor de veículo automotor o porte do CRLV. Então, cabe ao proprietário, ao condutor de veículo, providenciar esse documento, uma vez que o Detran não envia mais no endereço do veículo. Então, ele deve providenciar esse documento, seja ele físico ou seja digital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a Blitz acontece em vários pontos da rodovia.